Arminianismo e calvinismo são duas visões proeminentes que são frequentemente comparadas e contrastadas por causa de suas semelhanças e diferenças. Essas duas visões falam sobre a graça e a salvação de Deus, mas são de alguma forma diferentes em suas linhas de pensamento. Qual dessas interpretações da graça e salvação de Deus é bíblica? E como diferenciamos as duas visões? Antes de tentarmos examinar essas duas visões em termos de suas diferenças de crenças, vamos primeiro revisar o contexto histórico dessas duas linhas de pensamento semelhantes, mas diferentes. De forma resumida, podemos dizer que calvinismo e arminianismo são duas doutrinas da salvação, ou seja, são linhas de pensamento que ajudam cristãos a entender o processo de como o homem é salvo por Cristo. Elas levam esses nomes em referência aos teólogos que defendiam as ideias. Enquanto o calvinismo se baseia nos ensinos de João Calvino, o arminianismo tem base nos pensamentos de Jacó Arminio. As duas correntes são conhecidas por terem cinco pontos de crença cada. Na Holanda, os discípulos de Arminio criaram e defenderam os cinco pontos do arminianismo frente ao conselho de igrejas do país. Para que essa nova doutrina fosse analisada, líderes e teólogos se reuniram em 154 sessões conhecidas como Sínodo de Dorte. Ao final das análises, os líderes concluíram que os pensamentos de Arminio e seus seguidores eram heréticos, ou seja, não condiziam com a verdade bíblica. Por isso, eles formularam um documento de reafirmação do que acreditavam, os cinco pontos do calvinismo. E no que essas duas correntes diferem? Agora que você conhece um pouco do panorama histórico do calvinismo e arminianismo, que tal entender a fundo quais as grandes diferenças entre essas correntes teológicas? Como falamos, os cinco pontos estão relacionados à salvação e à liberdade do homem de ir ou não a Cristo. E tenta melhor observando as explicações de cada ponto. Livre arbítrio versus depravação total. O primeiro ponto de extinção é referente à vontade do homem para escolher ou não a Deus. Segundo os ensinos de Arminio, cada pessoa tem livre arbítrio para escolher seguir a Deus ou não. Sendo assim, para ser salvo, é o homem que deve se movimentar em direção a Cristo. Em contraste, o calvinismo prega a depravação total em uma teoria que afirma que o homem é caído e escravo do pecado. Em Romanos 3,2, por exemplo, lemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dessa forma, o ser humano é incapaz de buscar a Deus por vontade própria, precisando que Deus age em sua vida para que ele crie em Cristo. Eleição condicional versus incondicional. Em Efésios 1,4 a 7, Paulo escreve, Como também Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si e no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, sendo as riquezas da sua graça. A eleição é uma questão que está na Bíblia, mas recebe diferentes interpretações segundo o calvinismo e o arminianismo. Para o arminianismo, Deus elegeu para a salvação aqueles que ele sabia que aceitaria a salvação. Sendo assim, trata-se de uma eleição condicionada à ação do homem, que somente precisa ter fé para ser salvo. Já para a doutrina calvinista, Deus escolhe entre os pecadores aqueles a quem ele quer regenerar e salvar, para que a glória dele seja manifestada. Dessa forma, a eleição não está condicionada à vontade do homem, mas a de Deus. Expiação limitada versus ilimitada O termo expiação está relacionado à redenção que Cristo proporcionou na cruz. Para os arminianos, a expiação foi ilimitada, ou seja, serviu para salvar a todos. No entanto, esse pensamento implica que aqueles que não aceitaram a Cristo tornaram a morte dele um fracasso, já que não serviu para a salvação dos que não a desejam. Isaías 53,11 diz que ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Sendo assim, o sacrifício de Jesus não seria desperdiçado. Em vez disso, seria totalmente satisfatório. Segundo o calvinismo, trata-se de uma expiação limitada, ou definida, voltada para as pessoas que Deus já havia elegido segundo a sua própria vontade. Dessa forma, sua morte teve total sucesso ao resgatar muitos da condenação. Graça irresistível versus resistível Efésios 2,8 afirma, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Sendo assim, a salvação pela graça é uma doutrina bíblica. No entanto, será que um homem pode recusar a graça de Deus em sua vida? Calvinismo e arminianismo também divergem nesse ponto. Para arminianos, o ser humano pode resistir à ação do Espírito Santo em sua vida, ou seja, escolher não ser atraído por ela para a salvação em Cristo. Sendo assim, para ser salvo, primeiro o homem precisa escolher ir em direção a Deus e depois aceitá-lo. Entretanto, se o homem é caído em pecado, depravação total, como ele pode ir voluntariamente em direção a Deus? Para os calvinistas, primeiro Deus age nos eleitos, mudando sua orientação pecaminosa. Apenas assim, o homem consegue ter fé e ser atraído de forma irresistível pela graça de Deus. Queda da graça versus graça preservadora. Outro dos pontos em que o calvinismo e arminianismo têm visões diferentes é em relação à possibilidade da perda de salvação. Para o arminianismo, um homem pode deixar de ser salvo, caso peque e não se arrependa e não persistam nas boas obras. Já o calvinismo entende que já que todo o processo de salvação é uma ação divina, uma pessoa não pode fazer nada para ser salva ou deixar de ser. A doutrina usa o termo perseverança dos santos, que mostra que aqueles a quem Deus escolheu vão perseverar na obra que ele mesmo começou. Eles não estão isentos de pecar, mas vão se arrepender pelo amor que tem a Cristo. Como você viu, calvinismo e arminianismo são doutrinas cristãs, no entanto discordam nesses pontos. Para escolher uma linha de pensamento, sugiro que você faça sua própria leitura da Bíblia e peça ao Espírito Santo para dar entendimento sobre o assunto. Aqui no canal temos vídeos sobre as biografias desses dois grandes homens de Deus, tanto João Calvino como Jacó Armínio. Convido você a dar uma olhada. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo com a sua igreja e até o próximo vídeo. Amém.